Bom dia Coimbra, Portugal Esta manhã Olá O resto do céu é branco Eu só comecei agora porque O que eu conheço agora é que o fogo foi lançado Porque eu não consegui ver, basicamente, nada Ok, até a próxima Tchau Amém. E aí Uh-huh Clear E aí 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 O que é isso? O que é o céu? É quase 6 o'clock Eu tenho esse... Não sei... Eu tenho esse... Creio o céu. Mas eu vou lá. Porque eu vim todo o caminho, com esperança que eu pudesse ver uma visão do sol. Mas eu fui assim, basicamente, toda a noite. Foi apenas claro na manhã. Bem, eu já vi. Mas eu vou colocar tudo junto. Bem, bam! Hoje... Eu estive todo dia em casa, cuidando dos meus filhos. Estou um pouco mal de novo. Eu já fui para o barato. Não é isso, mas... Ele está um pouco cansado. Ele está com... Ele está com o barato. 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 Eu esqueci o nome do nome. Eu não sei o que eu falo em inglês. Eu preciso parar. Eu preciso parar. Eu preciso mudar algo aqui. Vamos lá. Olha! Eu vou tirar algo. Criado, o...? Criado, quebre. Criado, amanhã. E agora eu tenho que mudar isso aqui A configuração da câmera Ok, eu volto Eu precisava mudar alguns settings Eu estava... Eu estava fazendo algumas fotos de noite E eu esqueci de mudar Eu vou mudar os tempos de novo Então, isso é um pouco mais difícil Não é minha culpa, às vezes é minha culpa Não é só a perfeição... 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 Eu não vou fazer muito grande Só quero agradecer a todos vocês Eu não vou mencionar os outros dias Porque no primeiro vídeo foi trabalho No segundo vídeo, mais ou menos No terceiro vídeo... Não tem muita gente para ver Então... Hoje é diferente Mas você tem todos os rindos Você pode ver... Olha... Olha... Tic 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 tic... Olha... E eu vou esperar a rainha para amanhã Obrigado por todos estarem aqui, não se esqueça de deixar o like, compartilhar se é possível, deixe um comentário e, novamente, se você puder me dar uma mão, eu estou tentando fazer um pouco dinheiro e se você quiser me dar uma dica, me dá um café, o link está na descrição e também o adresse. Ok, eu vou falar para hoje, galera, eu preciso ir para casa, estar perto da minha filha. Ok, galera, isso é tudo, obrigado por estar aqui, foi um prazer, como você sabe, mas, desculpa, hoje não foi muito legal, mas, ok, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.